Olá, eu sou Graciele Reis, missionária da Comunidade Canção Nova, atualmente em Portugal. Estamos agora para rezarmos juntos o segundo dia da novena à Nossa Senhora do Ombro. Como nós meditamos no dia de ontem e também no vídeo de apresentação, a festa de Nossa Senhora do Ombro é celebrada 18 de dezembro e tem estreita relação também com o Natal. É Nossa Senhora grávida, Nossa Senhora do parto, a espera do nascimento do menino Jesus. E também essa alegria que brota no nosso coração. Como em todos os dias da novena, rezamos o ato de contrição, a oração inicial de cada dia, a oração própria de cada dia da novena e também no final as alegrias. Rezemos o ato de contrição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Onipotente e eterno Deus, meu Criador, Redentor e Salvador, porque sois a suma bondade e grandeza infinita, amo-vos sobre todas as coisas com toda a minha alma, com todo o meu coração e com todos os meus sentidos. Portanto, humildemente prostrado, diante de vossa divina vontade, vos peço, Senhor e Deus meu, perdoai todas as culpas e pecados que tenha cometido em toda a minha vida. Prometo com todas as minhas forças corrigir-me e nunca mais vos ofender. Peço-vos, Senhor, pelos méritos de vossa Santíssima Mãe, Nossa Senhora, a Imaculada Maria, que vos compadeça desta pobre criatura e me deis a vossa graça, na qual quero viver e morrer. Amém. Oração inicial de cada dia. Ó Santíssima Virgem Maria, Nossa Mãe amorosa, humildemente prostrada aos vossos pés, vos reconhecemos e confessamos como Mãe de Deus e Imperatriz do céu e da terra. Aclamamos-vos, Imaculada, desde o primeiro momento da vossa concepção. Por tais privilégios únicos, fostes a esperança dos patriarcas, a glória dos profetas, a honra dos apóstolos, a força dos mártires, a alegria dos confessores, a coroa das virgens. Vós sois a fonte selada, da qual fluem os rios poderosos da misericórdia de Deus. Vós sois a ajuda dos cristãos, a saúde dos enfermos, a advogada dos pecadores e a esperança da igreja. Dignai-vos, portanto, a ajudar aos necessitados, a encorajar aos temerosos, a fortalecer os fracos, a interceder pelas almas consagradas e pelos fiéis devotos. Permitir que todos experimentem vossa proteção. Todos vos amem, sirvam e se regozijem em vossa glória e privilégios. Alcançai-nos de vosso divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a ajuda e as graças necessárias, para que vos imitemos no amor e nos desejos da maior honra e glória de Deus e da salvação das almas, que é o que propomos nesta santa novena, pela vossa poderosa mediação. Amém. Oração para o segundo dia. Ó Virgem Maria, bondosa Mãe de misericórdia, se no área do deserto desta vida miserável a esperança dos bens invisíveis nos sustenta, é porque vós, Virgem Santa, sois o nosso consolo, a nossa vida, a nossa doçura, a nossa esperança. Vida, doçura e esperança a nossa salve. Vós sois o asilo dos pobres, o refúgio dos infelizes, a advogada dos pecadores. Se a pobreza nos oprime, a vós recorremos e nos ajudareis a suportá-la. Se a diversidade nos afligir, a vós invocaremos e nos ajudareis a santificá-la. Nossos pais esperaram por vós e jamais foram confundidos. Tampouco a nós nos abandonareis, porque vós sois a nossa vida, nossa esperança, nossa doçura. E já que sois a dispensadora das graças do Altíssimo, concedem-nos o que precisamos para bem sofrer as adversidades, servir e amar a Deus até a morte. Amém. Depois da oração própria de cada dia, o convite é para que silenciemos o nosso coração, meditemos como Nossa Senhora, guardemos todas as coisas do nosso coração, e confiemos a ela a nossa intenção especial para esta novena. E assim rezamos a conclusão. Rainha dos Céus e Mãe da Misericórdia, mais uma vez vos pedimos que nos conceda do vosso Santíssimo Filho a graça de amá-lo, e amá-lo fervorosa e constantemente, de tal forma que nossos pensamentos, ações e palavras sejam sempre voltados para a maior honra de Deus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Como no fim de todos os dias da novena, Nossa Senhora doó, rezemos as alegrias. Salve Rainha Poderosa, doce, benigna e misericordiosa, salve Rainha Diligente, salve Mãe Bondosa. Desde tempos imemoriais, Toledo te venerava, cultos solenes te dão, com especial devoção, com amor não desigual, hoje lhe repete em alegre voz, salve Rainha Diligente, salve Mãe Bondosa. Quando invasores perversos governaram este terreno, vós fostes virgem o consolo dos nobres. A vós eles estenderam as mãos chorando com uma voz chorosa, salve Rainha Diligente, salve Mãe Bondosa. Cantando este louvor e nessa dura opressão, vós fostes virgem sua doçura, vós fostes virgem sua esperança, exaltaram vossa confiança, nesta voz fervorosa, salve Rainha Diligente, salve Mãe Bondosa. A lua crescente jogou com sua proteção, Toledo e a fé de Recaredo, sozinha e brilhante ela usava. Em seus templos ressoou esta música harmoniosa, salve Rainha Diligente, salve Mãe Bondosa. Com prodígio singular, anjos descem do céu, e cheios de santo zelo, o ouvimos cantando, salve diz seu canto, salve Rainha Poderosa, salve Rainha Diligente, salve Mãe Bondosa. Desde então, Virgem Pia, os salves se multiplicam, por todas as partes publicam a melodia angelical. Todos clamam com insistência para a imagem milagrosa, salve Rainha Diligente, salve Mãe Bondosa. Vós curais a doença e os males que evita, aos mortos ressuscitais e afastais a tempestade. Dos órfãos sois uma mãe amorosa, salve Rainha Diligente, salve Mãe Bondosa. Do Toledano no mar, de Toledano na terra, de Toledano na guerra, vós sois um anjo da guarda, a todos podeis salvar. Se gritam com voz arrependida, salve Rainha Diligente, salve Mãe Bondosa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ainda temos mais um dia de oração, mais um dia de novena. Esperamos você para rezarmos juntos o próximo dia da novena, a Nossa Senhora do Ó. A Nossa Senhora do Ó.